Entrevista de apresentação do jogador Matheus Gonçalves, novo contratado do Vitória, com o diretor Ítalo Rodrigues, diretor executivo de futebol do clube. Boa tarde, boa tarde a todos. Desejar aqui registrar minhas boas-vindas a você, Matheus, que Deus abençoe a sua chegada, a sua permanência, que a gente junto possa, sem dúvida alguma, atingir aí os nossos objetivos e estar contribuindo para o sucesso do clube. Então, Deus abençoe a sua vinda e seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos. Muito obrigado, meu diretor. Importante esse projeto nosso aqui que chego para somar, para ajudar. E feliz, feliz, motivado e vamos lá, busca do nosso alvo, nosso objetivo, que temos muito aí para agregar. Matheus, boa tarde. Nuno Krause, do Bahia Notícias e da Rádio Salvador FM. Matheus, você vem do América Mineiro para o Vitória, no América Mineiro, onde você não fez tantos jogos durante essa temporada, né? Foram nove jogos. E o Vitória é um time que está na briga pelo acesso da Série B para a Série A. Queria que você falasse um pouco sobre as suas características e como é que você pode se encaixar nesse elenco do Vitória para ajudar. Boa tarde. Exatamente. Eu sou um jogador rápido. Gosto muito do mano a mano, drible. E eu acho que eu vou agregar da forma que o professor precisar ali. Eu acho que eu posso atuar dos dois lados do campo, dependendo por dentro ali também. E chego para trabalhar. Trabalhar forte, muita disciplina, para poder agregar com o grupo e buscar os nossos objetivos aí nesse segundo semestre. Matheus, os sábios se fortalecem no deserto e você passou por um recentemente. Foram doze meses, diria de uma maneira injusta, ficou sem jogar futebol. Eu vi o vídeo que você fez, tive a oportunidade de ver o quanto você se fortaleceu nesse período. Mas eu queria um pouco mais de detalhes do pós Matheus Gonçalves, depois dessa circunstância que você passou adversa. Rapaz, gostei da sua frase. Eu acho que todos nós, seres humanos, passamos por momentos difíceis. E a gente só consegue crescer na dificuldade. Porque quando a gente está na nossa zona de conforto, eu acho que é difícil a gente ter um crescimento. E eu passei por um momento difícil, que foi a contaminação do DOPE, onde eu decitei positivo, onde eu estava no Serro Portenho. E foram doze meses difíceis, porém, hoje eu agradeço a Deus, porque foi onde eu mais amadureci. Não só como homem, mas como atleta. A mentalidade mudou assim, totalmente. Então, eu acho que foi importante. Hoje eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque amadureci muito. E não foi fácil. Mas depois que você passa, eu costumo dizer que depois da tempestade, o sol sempre volta a nascer. Então, talvez quem está escutando, às vezes esteja passando por um momento difícil. Fica firme, com muita fé em Deus, porque o sol volta a nascer. E a oportunidade aparece novamente para a gente seguir em frente. Sua negociação com o Vitória foi algo meio complicadíssimo. Você vinha no início do ano para cá, aí o presidente do América não liberou. Depois não foi o Mancini que não liberou. Aí um liberou e ficou de um jogo de empurra e empurra. Queria que você falasse sobre esse processo de ficar nessa agonia de que vai, vem, não vai. Vem, não vai. Mas hoje você está aqui. Na verdade, o Vitória, eles já tinham oferta já antes, já estavam atrás. Só que como eu tinha acabado de chegar no América Mineiro, no Serro Portenho, eu e minha família, nós decidimos esperar um pouco, porque estava muito recente a minha chegada ali. E o Ítalo aqui não parava de ligar, de ligar para os empresários, vamos fazer, vamos trazer. Mas o projeto sempre foi interessante, sempre me agradou, o Vitória sempre tive um carinho grande. O time de torcida é massa, o projeto aqui é muito bom. E aí eu tomei a decisão agora, eu queria esperar essa janela de meio do ano para poder vir. Até porque eu sou de Belo Horizonte, eu tinha acabado de chegar na minha cidade de Natal, então optei por esperar. Mas estava sempre nas conversas, estava sempre com o projeto ali e tomei a decisão de vir, porque eu gostei muito do que eu ouvi, do que me apresentaram para essa sequência de temporada. Gabriel Gomes, da TV Bahia. O Vitória é teu melhor ataque da competição e vem trazendo reforço para a posição. Como você avalia a disputa no ataque? Rapaz, eu acho que quanto mais qualidade tiver, melhor. Eu acho que a disputa vai ser sadia, o grupo é bom, tem jogadores bons. Eu já acompanhei alguns jogos já. Eu acho que vai ser uma disputa muito sadia. E como eu disse no começo, venho para agregar, para trabalhar bastante. E quando a oportunidade surgir, está pronto para poder ajudar o grupo e o nosso professor. Matheus, você obviamente, quem acompanha você sabe, você atua como meia-extrema, atacante de beirada. E queria saber, nesse período que você retornou, como é que está o físico aí do Matheus Gonçalves? Você era aquela velocidade extrema, não contra um bastante. Está um jogador um pouco mais técnico, sem usar mais tanta aquela velocidade? Ou é a mesma coisa, não mudou absolutamente nada? Rapaz, se eu perder aquela velocidade que eu tenho, eu acho que é ruim. Estou sempre trabalhando, tentando melhorar. Mas, claro, com o passar do tempo, nós vamos adaptando, vamos melhorando algumas coisas, algumas valências. Mas o forte é a velocidade, o drible. E estou preparado fisicamente bem. Estava em competição ali no América Mineiro. Sempre trabalhando muito, sempre trabalhando um pouco a mais, bem profissional. E chego preparado para, na hora que a janela abrir, ter a oportunidade de poder ajudar o nosso grupo. Você disse ainda pouco que estava o Ítalo sempre conversando com você, sempre ligando, ligando e ligando. E acredito que você tenha assistido os jogos do Vitória na Série B e, principalmente, nos jogos aqui no Barradão. Como é que você está nessa expectativa de jogar aqui, com a torcida, lhe apoiando, a torcida que gostou muito da sua contratação. Eu queria que você falasse sobre essa sua perspectiva de estar jogando no Vitória e vendo essa torcida aí que, possivelmente, você vai ver o quanto ela é bela. Olha, as expectativas são as melhores possíveis. Já conhecia o que é a torcida do Vitória, já vi jogos, já acompanhei. E eu confesso para você que eu estou um pouco ansioso para poder jogar, para poder encontrar a torcida, porque é o nosso 12º jogador. É a que vai estar ali nos apoiando, vai estar nos empurrando a todo momento para a gente conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. E colocar o Vitória no lugar onde merece, que é na Série A. Então, ansioso para poder jogar aqui em casa com a nossa torcida. E muito motivado, feliz, motivado e, mais uma vez, um pouco ansioso para poder encontrar essa nação aí maravilhosa. Guma Guedes, da Itapuã FM, FM Panorama Rubro Negro. Como você gosta de atuar? Apoiando pela direita, pela esquerda ou caindo pelo meio? Qual a sua preferência, Matos? Olha, vai passando um pouco dos anos que a gente vai se adaptando, a gente aprende a adaptar dos dois lados do campo. Mas a minha preferência é do lado esquerdo, jogar com a perna trocada. Ali é onde, desde a categoria de base, eu fui treinado. Mas se o professor precisar do lado direito, vamos estar disponíveis, se precisar por dentro. Mas a preferência é pelo lado esquerdo do campo, ali com a perna trocada. Matheus, Fábio citou a questão da torcida aqui no Barradão. Você se disse ansioso para encontrar. Mas, ao mesmo tempo que a torcida apoia, também existe uma grande pressão. O Vitória é um clube de expressão aqui na Bahia. E, nesse momento, está lutando pelo acesso à Série A. Como é que você lida com a pressão? Como é que você costuma lidar? E qual a sua expectativa para isso também? Olha, eu gosto muito de usar a frase do que aconteceu comigo, de usar esse exemplo, que eu passei por um DOP, onde foi uma contaminação, fui injustiçado. Porém, depois dali, eu acho que eu já não tenho medo de mais nada. Eu acho que eu passei os piores momentos da minha carreira nessa contaminação. Então, assim, eu acho que a pressão é benéfica, porque se a gente quer conquistar coisas grandes, a pressão vai ser maior. E a torcida, eu acho que ela está correta de cobrar, porque é passional, o futebol é paixão. O torcedor vem aqui e, às vezes, o torcedor deixa, talvez, de comprar uma comida em casa para poder comprar um ingresso. Então, ele vem aqui, ele quer ver o melhor vitória, ele quer ver o melhor time. E nós, como jogadores, temos essa consciência e damos o nosso melhor todos os dias para poder atender não só a expectativa do torcedor, mas a nossa também, porque nós somos pais de família, queremos crescer, temos objetivos. Então, a pressão é sempre bem-vinda e benéfica. Bom, Matheus, passadas as perguntas sobre o momento atual, suas características, eu queria que você detalhasse um pouco do que você viveu nesses 12 meses, nesse deserto, como eu citei para você. Como é que foi? Porque, assim, não foi porque você esperava. Uma coisa é um cara que utilizou alguma coisa que não pode, alguma situação que não pode, mas você não esperava. Foi um suplemento contaminado. E tomar uma notícia dessa, você, como um cara íntegro, que eu percebo nas suas redes sociais e pessoas que lhe conhecem dizem também, tomar uma notícia dessa, ficar 12 meses sem fazer tudo o que você sabe, que é jogar futebol. Conta um pouco sobre esse período, e você citou aqui na entrevista também, para pessoas que estão assistindo, você que está fazendo um momento difícil, então, até como servir de testemunho, conta um pouquinho do que você passou, o que você viveu, Matheus. Olha, eu lembro que estava no seu portenho, e quando eu recebo a notícia ali com o treinador, com a parte médica do clube, eu falo, olha, Matheus, a partir de hoje você não pode vir aqui mais no clube, porque você testou positivo para o DOP, então agora você tem que procurar seu advogado, seus empresários. Ali, para mim, eu perdi um pouco o chão, porque a gente, desde 9 anos, 8 anos, a gente já está numa categoria de base, a gente já está, o que a gente mais sabe fazer é jogar futebol. Então, você se vê num momento ali que você não pode entrar no clube, você fala, puxa vida, o que aconteceu? Aí você começa a buscar onde foi, e aí eu tinha quase convicção que só poderia estar na suplementação manipulada que eu estava ingerindo, e ali, ali começa um processo doloroso, que eu lembro que depois de uns 5 dias eu queria ficar mais num quarto escuro, eu estava quase entrando em depressão, e aí minha esposa, ela fala, olha amor, a gente precisa, você precisa de um acompanhamento psicológico, vamos, tem um psicólogo muito bom, que ela já fazia terapia, e aí já é um conselho que eu dou para todos vocês, terapia, ela é preventiva, ela é boa, quem tiver oportunidade faz uma terapia, estiver precisando, e ali foram uns dias difíceis, porém, com a fé que eu tenho, cristã, em Cristo Jesus, ali nós buscamos força. Então, hoje, por exemplo, a minha rede social, eu falo muito isso, eu tenho talvez 225 mil seguidores, 230 mil seguidores, só que nesse período do DOPE, quando foi oficializado que eu não poderia jogar, eu fiz questão de contar, com pai e mãe, com pai e mãe, família, amigos, se eu recebi 10 ligações, foi muito, então, eu falo para vocês, a rede social hoje, talvez, ela é uma mentira, ela é uma farsa, não é vida real, então, o que eu posso falar para vocês, valoriza quem está do seu lado, valoriza a família, porque foi minha esposa, foi minha filha, meus pais, amigos próximos, que talvez enchem uma mão, foi o que esteve comigo de verdade, então, não fica acreditando muito em rede social, em números, valoriza quem está do seu lado, valoriza quem está ali com você no momento ruim, e no momento bom, porque, como eu disse, o sol, ele volta a nascer, mas, até ele voltar a nascer, tem todo um processo, tem todo um deserto, então, foram dias difíceis, dias onde eu chorei, onde minha família chorou, mas o sol voltou a nascer, e hoje eu estou aqui alegre, com o sol brilhando, estamos aqui no Leão da Barra, para poder fazer o melhor, e feliz, e motivado.